Batacori Ogum Ogum Ye Ogum Ye Ogum Ye Salve seu Ogum Salve Pedimos de Sansa Sambi A Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos Com a bandeira de Oxalá Pedimos de Sansa Sambi A Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos Com a bandeira de Oxalá Saravá Ogum Saravá Ogum Saravá Gongá Saravá Ogum Saravá Gongá Saravá seus sete ondas Ele é rei, é orixá Saravá 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 Gongá Saravá Saravá Gongá Pisar na linha de um banda Que eu quero ver Ogum sete ondas Pisar na linha de um banda Que eu quero ver Ogum ver a mar Pisar na linha de um banda Que eu quero ver Ogum eara Ogum mexer Ora pisa no reno cangira Ora pisa no reno cangira Ora pisa no reno cangira Para 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 pisa no reno cangira Na caixa com a dão cangira Pertimos licença Sambi A Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos Com a bandeira de Oxalá Com a bandeira de Oxalá O que temos de Censas Sambi A Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos Com a bandeira de Oxalá Saravá Ogum Saravá Gongá Saravá Ogum Saravá Gongá Saravá seu sete ondas Ele é rei, é orixá Saravá é salva Saravá Gongá Saravá e salva Saravá Gongá Pisa na linha de Umbanda Que eu quero ver Ou com sete ondas Pisa na linha de Umbanda Que eu quero ver Ou com o Beira-Mar Pisa na linha de Umbanda Que eu quero ver Ou com um Iara Ou com um Megê Seu cangira de Umbanda Ouê Pisa na linha de Umbanda Que eu quero ver Ou com sete ondas Pisa na linha de Umbanda Que eu quero ver Ou com o Beira-Mar Pisa na linha de Umbanda Que eu quero ver Ou com um Iara Ou com um Megê Bora pisa no Reino Que eu quero ver Bora pisa no Reino Que eu quero ver Vai pisa no Reino Que eu quero ver Por que eu quero ver trimming Que eu quero ver Ou com o Beira-Mar